E esses ferros velhos clandestinos alimentam cada vez mais atividade criminosa na macro-região. Muitas vezes, peças furtadas são vendidas para esses comércios ilegais que repassam aos consumidores sem documentação. A antiga fábrica de papel dos Campos Elísios é um dos pontos de desmanche da Zona Norte de Ribeirão. Moradores em situação de rua e usuários de droga usam a estrutura abandonada para separar materiais furtados e em seguida venderem ferros velhos. Um deles fica bem no final da rua e já foi alvo de operações da fiscalização diversas vezes. Faz a denúncia, aí o pessoal vem, limpa, organiza, vem polícia, né? Mas passou, volta, tudo normal. Então não tem... Fiscalização tem, mas não tem sequência, né? Se você for lá, tá fechado, mas se você entrar por trás lá e bater na porta lá, o pessoal entrega lá o material. Tem vários pontos aí, mas é aquele negócio, né? Onde vende? Quem compra? Tem. Tem lugar para comprar, então é fácil, né? Na zona oeste da cidade, a Avenida do Café se tornou um ponto crítico de furtos. Os estabelecimentos e até os clientes têm sido alvos. A gente tem aqui na Vila Tibério, abaixo da Avenida do Café, pelo menos cinco pontos de compra de recicláveis. Nenhum, creio eu que só um tem alvará de funcionamento, tá? Caramuru a gente tem outro foco muito pesado, muito maior do que esse da Vila Tibério também. Então assim, aonde tem comprador, vai ter roubo. Se a gente inibir a compra, a receptação, acaba os furtos pelo menos em 70%. Então isso passa a ser, além de um problema social, ele passa a ser também um problema de saúde pública. Nessa hora que entra a importância do monitoramento dos receptadores principais. Existem, naturalmente, eventuais receptadores, né? Pessoas comuns. Mas existem aqueles também que tiram proveito dessa prática criminosa, né? Absorvendo esse material furtado e depois repassando. E a experiência policial e as próprias estatísticas policiais, elas têm demonstrado que esses estabelecimentos clandestinos de ferro velho e desmanche, muitas vezes acabam concentrando muito volume desses produtos furtados. Desde março está em vigor em Ribeirão Preto a lei complementar que regulamenta o funcionamento de ferros velhos e comércios de sucatas. Segundo o texto, todo o material vendido nesses estabelecimentos precisa ter recibo ou nota fiscal. Sob pena de multa, apreensão do bem, cassação do alvará de funcionamento e até lacração do imóvel. Tem que haver uma reprimenda da Prefeitura e tem órgãos conexos que têm responsabilidade concorrente. Então, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o próprio DETRAN, quando se trata de desmanches que envolvem veículos, algumas prefeituras, se não a maioria das maiores, também possuem sua Secretaria de Segurança. Então, é possível fazer um trabalho coordenado. As Secretarias de Segurança Pública dos municípios podem, inclusive, sistematizar relatórios com comprovação de provas e podem encaminhar isso para a Polícia Civil, que instaura o inquérito. Depois, o Ministério Público vem e oferece a denúncia e o sujeito é processado. Pelo menos 15 desmontes em Ribeirão, Franca, Sertãozinho e Jardinópolis foram autuados e lacrados nessa semana, durante a Operação Box, deflagrada pelo DETRAN com apoio das Polícias Civil e Militar. Os agentes encontraram peças sem selos, falta de credenciamento e desmonte de veículos. Para o advogado, essas fiscalizações precisam ser mais frequentes. Cada instituição, cada órgão pode nomear um profissional representante para que 5 ou 6 deles sempre estejam em comunicação, para que haja um aproveitamento maior dos esforços de fiscalização e reprimenda, né? E para que isso também não fique disperso pontualmente, que haja uma sistematização desse trabalho. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no nosso núcleo de jornalismo, advogado, doutor Daniel Pacheco. Doutor, apesar de já existir uma lei que regulamenta esses ferros velhos, ainda há uma série de problemas ligados a esses estabelecimentos. A fiscalização, de fato, precisa ser intensificada? Esse pode ser um dos pontos? Uma ótima tarde ao senhor. Muito boa tarde, é um grande prazer estar aqui com vocês. Sim, na realidade, né, fiscalização é a chave de tudo. Porque muitas vezes as pessoas pensam que o mais importante é mudar a lei ou ter uma lei mais rigorosa, alguma coisa assim. Mas, na realidade, só isso não adianta nada. A gente poderia ter uma lei rigorosíssima, né? Se ela não for aplicada, se não houver uma fiscalização, de nada adianta. Então, com certeza, né, a fiscalização é a chave para fazer com que essa lei pegue, né, e efetivamente seja cumprida. Doutor, não é só quem vende que está cometendo uma infração, quem compra também. Bem, quais crimes normalmente estão envolvidos nessas atividades ilícitas ligadas, então, aos ferros velhos? Não, se houver atividade ilícita aí, a gente pode ter alguns crimes, né, com penas não desprezíveis. Porque, assim, em princípio, o crime seria de receptação, né, que é aquele crime de quem adquire, quem vende, alguma coisa que é produto de crime. Que é um crime importante, porque quem furta, quem rouba, precisa ter alguém para comprar o que foi furtado ou roubado. Então, é importante a gente combater a receptação. E a receptação aqui, ela vai poder acontecer em três modalidades, né? Então, no ferro velho, no comércio, ele está sujeito a uma receptação que é qualificada, com pena maior. E aí, a pena, nesse caso, pode chegar até oito anos, que é uma pena já bastante alta, né? Quem compra a mercadoria, sabendo que ela é produto de crime, também comete receptação. E aí, tem uma pena um pouco menor, chega até quatro anos, né? E se acontecer a pessoa, que talvez seja a situação mais comum na prática, né, comprar mercadoria, desconhecendo a sua origem ilícita, né? Mas, sendo uma situação que leva a crer que aquilo é ilícito, a gente vai ter receptação culposa e a pena, nesse caso, pode chegar até um ano. As forças policiais precisam, de fato, trabalhar para coibir, então, esse comércio de materiais irregulares. Tem, claro, aqueles que trabalham formalmente, legalizados, mas tem esses irregulares também. Isso, exatamente. É muito importante a gente saber separar o joio do trigo, né? Porque, é claro que essa atividade de ferro velho não é proibida, né? É até necessária. É uma importante forma de comércio. Mas a gente tem que saber fiscalizar e fazer cumprir e deixar funcionar só o que, efetivamente, não tem nenhum crime por trás. Qual que é o papel, doutor, da Prefeitura em todo esse contexto? O papel da Prefeitura vai ser de fazer essa fiscalização, né? Lembrando que, como foi falado muito bem aqui na reportagem, a gente vai ter, nesse caso, duas questões muito importantes, né? Então, a gente tem uma responsabilização que é mais administrativa, que foi a que falou na Prefeitura, que envolve multa, né? Fechamento do estabelecimento, sem prejuízo da questão criminal. Então, a Prefeitura, ela tem esse papel de fazer essa fiscalização da área administrativa. A criminal é mais da polícia. Mas, é claro, a Prefeitura, encontrando alguma irregularidade, ela deve comunicar à polícia para que tome as providências no âmbito criminal também. Doutor Daniel Pacheco, advogado, professor, também agradeço muito a presença do senhor aqui, sempre gentil com o Jornal da Clube. Um abraço e até a próxima, doutor. Eu que agradeço, sempre um prazer estar com vocês.